E, cara, deixa eu te falar uma coisa. Existe uma forma correta de traçar linha de tendência? Existe, cara. Existe. Qualquer lugar tá bom, não. Não dá pra pegar assim? Tá subindo traço ali mesmo, assim. Então, talvez, Vasco, a ideia principal é você traçar uma linha de tendência sempre igual. Se você vai traçar por abertura e fechamento, então que você trace por abertura e fechamento. Mano, eu não acredito em linha de tendência por abertura e fechamento, não. Eu também não, cara. Eu também não. Agora. Porque é top e fundo, não é abertura e fechamento. É top e fundo. Linha de tendência é pra capturar top e fundo. Como é que você vai pegar a abertura e fechamento? Só se a abertura e fechamento for o fundo, beleza, mas quantas vezes? É raríssimo. Quando me perguntam se eu traço a linha de tendência por máximas e mínimas ou por aberturas e fechamentos, eu sempre pergunto. O pavio estopa? Se o pavio estopa, é óbvio que eu considero. Boa. Pronto. Essa daqui é a resposta clara. Sem mimimi. Logo, sim. As minhas linhas de tendência são, por exemplo, por... Máximas e mínimas. Máximas e mínimas. Tá aqui. Sem firulinha. Sem mimimi. Boa. Sem mimimi. E aí, esse mercado americano é tão monstruoso que a gente começa... Cara, dá pra brincar com isso. E a gente começa a ver coisas desse tipo. Não preciso mais desse Fibra, só um exemplo. E a gente vê um jeito, uma forma como respeita linhas de tendência, assim, é absurdo. Então, por exemplo, aqui... Opa. Aqui é uma linha onde vai estar no meu gráfico. E o dia que o preço chegar nessa linha, seja aqui ou seja aqui em cima... Com outras confluências, então... Tanto aqui quanto ali, aqui é meu ponto de compra. Logo, não existe muito o conceito de caro e barato. Sim. O conceito de barato, pra mim, é chão. É quando o preço tá no chão. O conceito de caro é quando o preço tá numa região de teto. Logo, eu tenho sérios problemas em operar topo histórico. Perfeito. Topo histórico... Moneriza Roma dizia, enquanto você não tiver certeza... Enquanto você não conseguir ver um chão e um teto, você não opera. Esse lugar não é um local pra se operar. Enquanto você não ver um topo e um teto. Por isso que é tão complicado para traders operar topo histórico. Não, topo histórico você já tem que estar posicionado. Preferencialmente comprado, né? Lá de baixo. E aí você fala, vou estopar quando? Não vou, vou conduzir. Vou conduzir. Porque você não sabe. Vou conduzir. Exato. Não tem histórico, né? Porque pode subir pra sempre. Pra sempre é bastante tempo, né? Mas pode subir bastante. E aquilo lá pode dar uma porrada. E voltar tudo na sua cara. A gente tá falando... Deixa eu só ilustrar, galera. Eu tô falando do Nasdaq, tá? O que é QQQ? QQQ é o ETF do Nasdaq, tá? Esse daqui é o Avista. Então, tá aqui... Deixa eu jogar um gráfico diário. Pra todo mundo conseguir visualizar. Tá. Esse daqui é um gráfico diário do QQQ. Que não é muito diferente do Futuros. Que tá aqui, ó. Futuros. Tá o mesmo trem. E essa cunha aí? Então. Uma possível cunha. Moço. E aí a gente começa a ver como o mercado se repete. Olha, você matou a pau. Já tá falando de uma cunha. E aí vamos cair aqui pro Ita 3, por exemplo. E aí, Vascão. Que figura é essa aqui? É a cunha, pô. Que figura é essa aqui? Cunha também. E aí, que figura... Opa, vamos fazer direitinho? Essa. E aqui tá o lance da cunha, né? A cunha não respeita muito. Uhum. Máximas e mínimas. Então, o mercado se repete. O mercado se repete.